Ontem retornei na areia Branco e ardente, então te esperei Ouvimos teus teus, que eram pintos De um a um tá, dos seus vestes E eu lhe chamei, chamei ali, estou aqui E eu lhe chorei, chorei o mar Só por ti, vistei na areia De um lindo rosto, sempre sorrido Talvez sim, a onda mansa Tudo afastou, a mesma esperança De te encontrar E eu lhe chamei, chamei ali, estou aqui E eu lhe chorei, chorei o mar Só por ti, vistei na areia E eu chamei, chamei ali, estou aqui E eu chorei, chorei o mar Só por ti E eu chamei, chamei ali, estou aqui E eu chorei, chorei o mar Só por ti E eu chorei, chorei o mar E eu chorei, chorei o mar Obrigado.